Mais uma tentativa de homicídio foi registrada pela Polícia Militar em Porto Velho. Dessa vez, um homem de 27 anos foi baleado por dois tiros. Um pegou de raspão na cabeça e o outro nas nádegas, em frente a uma residência na rua Pedro Veloso, no bairro JK. Segundo populares, o jovem teria acabado de sair de uma quadra de esportes e retornava para casa quando foi abordado por um suspeito que chegou em uma bicicleta e já chegou atirando. O jovem saiu correndo para escapar dos disparos, mas foi atingido por dois tiros. Ele foi socorrido por populares à UPA Leste e depois transferido para o Hospital João Paulo II. Segundo a polícia, essa não é a primeira vez que o jovem sofre uma tentativa de homicídio. Em 2015, escapou da morte porque a arma do atirador falhou. Segundo a polícia, a tentativa de homicídio pode se tratar de um acerto de contas, já que o jovem já teve passagens pelo sistema prisional. Com imagens de Edno Reis, Nuriã Lavareda, para o programa Rondônia Urgente.